Olá, pessoal! Vamos iniciar aqui a nossa parte prática da nossa aula, onde nós vamos aprender como fazer uma análise de variância em um caso de regressão múltipla com delineamento estatístico e com o que a gente também consegue fazer o teste de hipóteses para os coeficientes de regressão, ok? Então, vamos lá! Para iniciar, se vocês olharem na descrição do vídeo, a gente tem esse conjunto de dados chamado dados 3x, ou melhor, dados 3.txt, que vocês vão conseguir fazer o download, para a gente conseguir fazer aqui a nossa aula prática juntos. Mas, iniciando, nós vamos abrir o RStudio, vou abrir aqui um novo script, uma janela em branco, para apagar a memória do R, vou escrever remove list igual ls, abre e fecha parênteses, para apagar o console, vou apertar Ctrl L, beleza! Eu vou escrever 7w, para a gente indicar qual que é a nossa pasta de trabalho, que é essa pasta onde está o arquivo txt que vocês vão receber, que vocês vão fazer o download. Vou dar um Ctrl Enter aqui, como sempre, dessa mensagenzinha de erro, porque as barrinhas têm que estar viradas para outra direção. Então, seleciona a barrinha, vem aqui na lupa, substituir para o outro lado, substitui tudo, ok! Ah, posso fazer isso, Ctrl Enter, beleza! Agora que ele já reconhece, né, essa pasta como sendo a pasta onde tem os nossos arquivos, escrever read.table, abre parênteses, abre aspas, e só de apertar o tab, já vai aparecer aqui para a gente o nosso arquivo, dados 3.txt. Vou colocar aqui uma vírgula, cabeçalho igual a verdadeiro, Ctrl Enter, nós temos aqui o nosso conjunto de dados. Só para a gente ver, no nosso conjunto de dados, nós temos aqui 100 observações, né, são dados de 100 parcelas, onde nós temos produtividade, 5 doses de fósforo, 5 doses de potássio e 4 repetições, né, o experimento da MDBC. Então, inicialmente, né, a primeira coisa que nós vamos fazer é obter a análise de variância. E aqui na análise de variância, nós vamos, então, inicialmente, né, achar os graus de liberdade, soma de quantidade de bloco, tratamento e resíduo, ok? Então, aqui, vamos fazer a análise de variância, né. Nessa análise de variância, então, nós teremos os nossos tratamentos, que vai ser igual a B, cifrão, fósforo, todas as combinações com D, cifrão, potássio. Se a gente dá um ctrl enter aqui, né, deu uma mensagenzinha de erro, vou ver o que a gente tem aqui dentro. Não deu certo. Vamos fazer aqui, ó, parte de D, cifrão, P, D, cifrão, K. Vou dar um ctrl enter. Fazendo isso, nós vamos tentar as nossas fontes de variação, que são todas as combinações possíveis, né, das nossas doses de nitrogênio, das nossas doses de, melhor, das nossas doses de fósforo, das nossas doses de potássio. O bloco, nesse caso, né, seria o nosso D, cifrão, RAP. A gente dá um ctrl enter, nós vamos ver, né, que nós temos acabado 1, 2, 3, 4, né, daqui a pouquinho isso vai dar um erro. Vamos esperar dar um erro pra vocês verem, né, como que a gente conserta ele. Lodutividade vai ser igual a D, cifrão, PROD. E, eu dando ctrl enter aqui, a gente conseguiu criar, então, as nossas variáveis, essas são as nossas fontes de variação, que nós vamos colocar aqui na nossa análise de variância. Então, eu vou criar aqui, ó, a nova, vou criar um objeto chamado ANV, né, poderia ter qualquer nome. Vamos utilizar a função AOV, pra gente achar essa análise de variância, da nossa produtividade. Nossa primeira fonte de variação, eu vou colocar aqui, bloco, mais, trate. Se eu dar um ctrl enter, né, e depois colocar aqui a nova de ANV, nós vamos conseguir ver a nossa análise de variância. O erro que eu falei pra vocês aqui é até esse daqui, ó, a gente tem um grau de liberdade pra bloco. Por quê? Bloco, ele tem valores, né, 1, 2, 3, 4, e a funçãozinha vai entender isso como sendo algo quantitativo, né, vai fazer uma regressão pra isso. Então, pra gente não ter esse problema, basta eu colocar aqui, ó, as.vactor, ó, abre parênteses, fecha parênteses, aí eles vão entender agora o bloco como não sendo quantitativo, né, então a gente tem que ter 3 graus de liberdade. Então, se a gente for comparar aqui, né, nós vamos ver que tá batendo com os resultados que nós achamos, né, lá na nossa aula teórica, né. E nós temos aqui, então, 84.113, que nós vamos ter que decompor ele, né, em regressão e desvio de regressão. Então, vamos lá. Pra gente obter a nossa regressão, primeiro vamos, a gente precisa, né, entender aqui qual que é o nosso modelo de regressão que a gente tá testando, né. Nosso modelo de regressão, ele é Z, I, que é igual a A, mais B, que multiplica X, I, mais C, que multiplica X, I, ao quadrado, mais D, que multiplica Y, I, mais F, que multiplica Y, ao quadrado, mais G, que multiplica X, I, Y, I, né. Mas, por último, o nosso erro experimental, né, que a gente sempre tem o erro experimental dos nossos modelos, que aqui no caso é o nosso, a gente simboliza ele por E, I. Então, esse daqui é o nosso modelo, né, de regressão múltipla. Nós vamos, então, criar aqui um vetor que eu vou chamar de Yzão, que vai conter os valores nossos de produtividade, né. E vamos criar nossa matriz de incidência, que vai ser, então, veja bem, nós temos aqui o A que é o intercepto, na frente do A, mesma coisa que a gente tem aqui 1 multiplicando, né. Então, vou colocar aqui 1 vírgula. Depois, nós temos aqui na frente do B os valores de X, I, que é o fósforo, vamos colocar aqui decifrão fósforo. Depois, nós temos o nosso C que multiplica X, I ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó, decifrão fósforo ao quadrado. Depois, nós temos aqui, ó, o valor que multiplica, né, o nosso Y, I, né. Então, o Y aqui vai ser decifrão potássio mais decifrão potássio ao quadrado mais, finalizando, decifrão fósforo que multiplica decifrão potássio. Então, nós temos aqui a nossa matriz de incidência, né, lembrando que onde tem mais aqui, na verdade, é vírgula, né, deixa eu consertar. Aí, ctrl, enter. Então, a nossa matriz de delineamento aqui, né, ela está pronta. Beleza? A partir dessa matriz de delineamento, nós vamos conseguir, então, inicialmente, obter o nosso valor de beta. Sendo que beta é igual a inverso de, da transposta de X, que multiplica X de novo. e isso daqui que multiplica transposta de X, X' que multiplica Y. Ctrl, enter. Nós temos aqui os nossos coeficientes de regressão, né, que são os mesmos valores, né, que nós mostramos lá na aula teórica. A partir desse de X, que é a nossa matriz de incidência, e beta, que é o nosso coeficiente de regressão, a gente consegue obter nossos valores de Y predito, que vai ser igual a X, que multiplica beta. Dando aqui o Ctrl, enter, a gente consegue obter os nossos valores preditos. Então, veja bem, nós precisamos, né, para obter nossa soma de quadrado da regressão, nós, né, conseguimos fazer isso fazendo transposta de YP, que multiplica YP, menos a correção. Para a gente obter a correção, vou fazer aqui de uma vez, a nossa correção é igual à soma de todos os valores que a gente tem observado, né, de Y, elevado ao quadrado, e vamos dividir isso pelo nosso nome de observações, né, a gente tem que ir sem observações, sem parcelas. Agora, o que a gente tem C, a gente consegue obter nossa soma de quadrados da regressão, que vai ser igual, né, transposta de Y predito, que multiplica Y predito, menos nossa correção. Fazendo isso, nós temos nossa soma de quadrados da regressão, entre 3.944, ok? Da mesma forma, para a gente obter a nossa soma de quadrados de tratamento, do desvio de regressão, nós precisamos fazer nossa soma de quadrados de tratamento, menos nossa soma de quadrados da regressão, que a gente obtém por diferença. Soma de quadrados aqui, né, de tratamento, a gente já obteve, olha aqui atrás, que foi igual a esse valorzinho aqui, ó, igual a isso, Ctrl, Enter, Ctrl, Enter, nossa soma de quadrados de desvio de regressão foi igual a 168.21, né, aí, 169.21, olha, provavelmente eu digitei aqui errado, né, mas tudo bem. Então, a gente conseguiu achar o nosso desvio de regressão. Continuando aqui, nós precisamos obter agora, né, a gente obteve aqui as nossas somas de quadrados de bloco, tratamento, regressão, desvio de regressão a resíduo, a gente precisa obter nossa soma de quadrados agora dos nossos efeitos, né, para a gente fazer isso, nós vamos vir aqui, eu vou copiar isso daqui só para me auxiliar Ctrl, C, Ctrl, V, é, primeiro nós vamos considerar apenas um coeficiente, é isso, além do intercepto, de forma que nós vamos obter aqui um valor de beta que vai ter apenas dois coeficientes, intercepto, né, mais nosso coeficiente angular de x, y predito, nosso valor de c, e com isso a gente vai obter nossa soma de quadrados, considerando um coeficiente, que nada mais é do que o nosso valor de soma de quadrados no nosso efeito linear, né, 73.319, né, bateu. Para o efeito quadrático, vou copiar aqui em cima, Ctrl, C, Ctrl, V, nós vamos considerar aqui mais dois coeficientes, né, o próximo que a gente tem no modelo ao nosso fósforo elevado ao quadrado, Ctrl, Enter, Ctrl, Enter, Ctrl, Enter, Ctrl, Enter, a gente vai obter o com dois coeficientes. Se nós formos olhar, né, deu aqui 80.576. Esse valor aqui com dois coeficientes, para a gente enxergar na nossa soma de quadrados, né, do efeito quadrático, do efeito quadrático de X, nós precisamos fazer nossa soma de quadrados com dois coeficientes, menos nossa soma de quadrados com um coeficiente. Então, dando o Ctrl, Enter aqui, né, nós vamos obter aqui nossa soma de quadrados com o efeito quadrático de X, que foi de 7.257, né, 7.257. Da mesma forma, vou, Ctrl, C, nós vamos ver agora o efeito linear de Y, então, vamos considerar mais um parâmetro que é o de C, frão, potássio, Ctrl, Ctrl, Enter, Ctrl, Enter, Ctrl, Enter, e isso daqui vai considerar então a nossa soma de quadrados com três coeficientes, e para a gente obter nosso efeito linear de Y, nós vamos considerar SQ3C menos SQ2C, Ctrl, Enter, 1698, vamos vir aqui agora, né, Ctrl, C, Ctrl, V, o que vai mudar aqui agora é que nós vamos ter o efeito quadrático do nosso potássio, Ctrl, Enter, Ctrl, Enter, Ctrl, Enter, isso daqui tem então quatro coeficientes além do intercepto, e nosso efeito quadrático de Y vai ser igual, né, ao nosso SQ4 menos nosso SQ3. Nosso valor aqui então, né, vai ser de 1650.35 e por último, a última soma de quadrados que a gente precisa, né, vai ser nossa soma de quadrados considerando o nosso modelo completo. Vou fazer aqui, Ctrl, C, Ctrl, V, vírgula decifrão P, que multiplica decifrão K. Então, a gente tem aqui o efeito da interação, né, vou chamar daqui de cinco coeficientes, lembrando que quando a gente tem todos os coeficientes, é que a mesma coisa da soma de quadrados da regressão, né, vocês podem conferir. E aqui vai ser o cinco menos o quatro. Ctrl, Enter, Ctrl, Enter, aí, ó, 19.43, né, 44 arredondando. Então, a gente conseguiu ver como que a gente consegue chegar nas somas quadradas da nossa análise de variância utilizando o álgebra de matrizes, ok? O resto é tudo tranquilo, né, a gente divide as somas quadradas pelos graus de liberdade, né, depois os quadrados médios aqui, que a gente vai obter, a gente divide pelo grau de quadrado médio do resíduo, né, pra gente obter calculado, compara com a tabelada, não tem novidade nenhuma, né, mas o importante é que a gente viu como que a gente consegue construir a análise de variância, né, por óleo de matrizes, né, emitendo aqui as nossas somas de quadrados. O resto é a mesma coisa aí que a gente já está cansado de saber. Pra chegar na significância dos nossos coeficientes, né, eu vou só copiar isso daqui, vou colar aqui embaixo, nem precisava, né, mas não custa nada, ctrl enter, a gente quer chegar na nossa significância aqui de beta, não é isso? A gente quer testar, né, se os nossos coeficientes são significativos ou não. Então, a gente vai obter a variância, que vai ser igual a inversa da transposta de x, que multiplica o nosso x, e isso daqui que multiplica o nosso quadrado médio do resíduo. Se a gente for olhar, o nosso quadrado médio do resíduo foi 17,8. Então, aqui, 17,8. Dando ctrl enter, nós vamos obter uma matriz, né, uma matriz que contém a diagonal principal nas nossas variâncias, e fora da diagonal principal, né, nós vamos ter aqui as nossas co-variâncias. se eu quiser ter apenas nossas variâncias, né, eu vou colocar aqui, então nós vamos pegar só a diagonal aqui dessa matriz, né, então agora eu vou ter aqui as nossas variâncias associadas a cada um dos nossos coeficientes. Como nós vimos, né, nosso valor de t calculado, basta nós pegarmos o valor de beta e dividir pela raiz quadrada da nossa variância. Dando ctrl enter, a gente vai achar o valor de t calculado, né, então basta a gente comparar esse valor de t calculado com o valor de t tabelado, que nós vamos conseguir fazer o teste de hipótese para cada um dos coeficientes. Só para conferir, né, a gente vê que está tudo certinho, aqui, nosso valor de t calculado, 32, menos 0, 20, 11, bateu bonitinho. Então, pessoal, é assim que a gente consegue resolver esses problemas por álgebra de matrizes. Eu vou ensinar para vocês aqui como que a gente utiliza um pacote que também faz isso para a gente de uma forma bastante interessante, bastante fácil. Para isso, eu vou falar para vocês, instalar o pacote, basta escrever install.packages e colocar o nome do pacote, que é esp-tess, ou melhor, esp-análises, aí dá o ctrl enter, vocês vão conseguir instalar o pacote. Depois de instalar o pacote, nós vamos ativar esse pacote, aí basta dar o ctrl enter, a gente consegue ativar ele, e depois de ativar, eu vou abrir o manual aqui do pacote só para a gente ver como que ele funciona, a interrogação, ctrl v, é muito fácil a gente utilizar esse pacote. Tem aqui o manual dele, aqui tem um index, explica direitinho como que a gente consegue fazer tudo aqui, usando esse manual, a função que a gente vai precisar é essa daqui, ajustar a regressão, e aqui explica como que a gente utiliza. Então, o design 1, que é quando a gente não tem repetições, design 2, é quando a gente experimenta em DIC, e o design 3, quando a gente experimenta em DBC. E o nosso conjunto de dados tem que estar organizado aqui em uma matriz, conforme essa daí que vocês já tem aí na memória do R, que é aquela que eu passei para vocês. Então, vou escrever aqui, ajustar a regressão, aqui dentro, vamos colocar nosso objeto de dados, que a gente chamou ela de D, 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 vírgula, o nosso design, ele é, vou colocar design igual a 3, porque o nosso experimento é em DBC, e apenas isso. Fazendo isso, a gente vai ter todos os nossos resultados aqui. Vou até abrir aqui um pouquinho, Ctrl, Enter. O que acontece? Esse pacote, pessoal, ele vai ajustar para a gente vários modelos de regressão múltipla, considerando apenas duas variáveis respostas, o X e o Y. No caso aqui, fósforo e potássio. E aí, ele vai ajustar diferentes modelos de regressão, são 12 modelos de regressão, sendo que esse modelo que a gente testou, que a gente está utilizando nesse exemplo, é o modelo 8. A gente tem aqui, o intercepto, efeito linear de X, quadrático de X, efeito linear de Y, quadrático de Y, e dá interação. Então, esse daqui é o nosso modelo. Nossa análise de variância, que a gente chama ela de global, está aqui, então a gente consegue ver nossa ponte de variação, tratamentos, regressão, tudo bonitinho. E aqui a gente tem a nossa análise de variança completa, com a nossa ponte de variação, tratamentos, regressão, desvio de regressão, com todos aqueles valores que a gente conseguiu obter aqui no R. Tudo bem? E além disso, nós temos aqui os nossos coeficientes de regressão, desvio padrão, o nosso teste T, tudo bonitinho, e algumas coisas que a gente vai aprender na próxima aula, que são os avaliadores da qualidade do ajuste, como o R2, R2 de ajustado, AIC, DIC, tudo bem? Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Mas o importante, que a gente precisa saber, é o seguinte, a gente pode utilizar diferentes softwares, diferentes programas, para fazer um estudo de regressão múltipla, mas são poucas as opções que consideram o delineamento estatístico, que faz a análise de variância bonitinho, considerando, por exemplo, o DBC, que obtém o número de grau de liberdade entre o associado, que vai nos dar essa significância aqui de forma correta, e da mesma forma, os coeficientes de regressão, que vai fazer eles, baseando no quadrado médio do resíduo, o grau de liberdade que a gente tem aqui do resíduo, considerando o delineamento estatístico, são poucas as opções que permitem isso. Então a gente tem esse pacote, ESP Análise 3D, que nos ajuda nesse sentido, mas é importante, pessoal, acrescentar, que muitas pessoas têm o costume de obter os dados a nível de médias, de combinações, de tratamentos, e depois, por exemplo, utilizar o sigma-prote, ou até o mesmo próprio R para fazer a análise, mas isso não é muito legal, porque a gente dispensa toda a informação que a gente tem aqui de delineamento estatístico. Então acaba que a forma mais apropriada que tem de nós trabalharmos é dessa forma aqui. Tranquilo? Considerando o delineamento estatístico, tudo bonitinho. se o experimento fosse um DIC, a única coisa que ia mudar seria que, ao invés de eu colocar aqui o design 3, ia colocar o design igual a 2. E aí, o pacote aqui, da mesma forma, ele vai ajustar vários modelos de regressão, são 12 modelos de regressão que ele ajusta, só que aí ele vai considerar o experimento como sendo um DIC, está vendo? Não tem aqui a fonte de variação blocos, 75 graus de liberdade por desejo. Então é isso, pessoal. É bem simplesinho a gente conseguir resolver esse problema aqui pelo R. Na próxima aula a gente vai aprender sobre os avaliadores da qualidade do ajuste que vai nos ajudar a escolher o nosso modelo de regressão, a testar vários modelos de regressão e escolher um melhor. Tudo bem? E mais pra frente a gente vai aprender também como que a gente faz a representação gráfica desse tipo de experimento. Mas é isso, então, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.